Sujou? Quebrou? Esparramou? Conheça Cardless Sweeper Polishop by Ariette. A solução de limpeza totalmente sem fio e que está sempre à mão para resolver qualquer imprevisto com rapidez e eficiência. Super leve e discreta, ela vai de um piso ao outro sem precisar de nenhum ajuste. E remove até pelos e fiapos do seu sofá. Tudo graças a sua escova giratória automática que faz dezenas de escovações por minuto. E para manter suas mãos longe da sujeira, ela conta com um prático reservatório removível. Peça já a sua Cardless Sweeper Polishop by Ariette. Essa é mais uma exclusividade Polishop.